O balanço foi positivo agora no final. Ontem a gente teve um problema elétrico e acabou tendo que abandonar a prova da primeira especial. A gente tinha certeza que andaria muito bem, que andaria entre os primeiros e conseguiria o máximo de pontos no fim de semana inteiro. Mas infelizmente veio uma quebra, mas hoje eu ainda não tenho resultado da última especial. Mas pelo que a gente vinha andando, provavelmente a gente tenha ganhado todas as especiais do dia, o ponto extra. O nosso objetivo era somar o máximo de pontos possível aqui em Atibaia e ir para a última etapa do Brasileiro, líder e com uma margem confortável para administrar e andar com consciência lá, sem passar nenhum susto. Mas foi muito bom, o balanço final foi, apesar da quebra no dia de ontem, o resultado de hoje compensou e foi muito bom.